Olá, criaturinhas do mar, beleza? Hoje nós vamos finalmente voltar com o nosso querido quadro Histórias de Sereia Só que, como sempre, só depois da vinheta E vai! Bom, a história que eu vou contar hoje Ela não é exatamente, assim, uma lenda, um conto de fada que eu ouvi Essa é uma história vinda de uma coletânea de contos Criadas pelo autor Pierre Gripari Ou é Gripari? Não sei como é que é Deve ser Gripari, né? Porque é francês Então, essas histórias são histórias, assim, que têm elementos fantásticos E elas se misturam com o mundo moderno Só que elas têm umas coisas, assim, meio loucas, meio aleatórias Mas são histórias bem divertidas E são as histórias da Rua Broca Ou é Broca? Não sei Se eu não me engano, tem até um desenho animado Só que eu não tenho ideia se já passou aqui no Brasil Deve ter passado, porque é bem a cara daqueles desenhos que passam na TV Cultura, sabe? Então, se alguém aí já ouviu falar da Rua Broca, desses contos da Rua Broca, bota aí nos comentários, beleza? Ah, e coloca aí nos comentários se você preferiria ser um tritão ou sereia, né? Ou se você prefere ser uma sirena Pra quem não sabe o que é sirena, olha aqui no card Então, o nome da história de hoje se chama O Príncipe Bloob e a Sereia Há muito, muito tempo atrás, numa ilha remota na França Tinha um reino que ficava à beira da praia E nesse reino, obviamente, tinha um rei Que tinha um filho pequenininho chamado Príncipe Henri Antoine Marie Louis Antoine Era um nome enorme Ele tinha um nome assim Henri Antoine... Sabe? Eu não vou nem repetir porque, enfim Aí um dia, o Príncipezinho Henri Antoine Ele foi pra praia e ele gostava de fazer uma... Tipo, brincar de pescar, sabe? Ele tinha tipo uma vara que tinha uma redezinha E ele ficava lá na água pegando os peixinhos e depois soltando Aí então, ele chegou perto da praia e ele viu uma cauda de peixe assim, enorme Parada assim, ele pensou Nossa, que peixão! Eu vou pegar esse peixe! Aí, ele pegou o peixe com a redezinha dele Só que aí, quando a cauda se balançou Ele viu que, na verdade, era uma sereia E era uma sereia linda, de longos cabelos negros e um olhar penetrante E ela falou, ora, pequenininho Você quer me levar pra sua casa? Qual é o seu nome, pequenino? Aí ele falou, ah, meu nome é... Pense, penri, Antoine, Marie, François, senhorita peixe Ora, mas que nome grande? Eu vou chamar você de... Blubi E aí, o Príncipezinho falou Como quiser, senhora peixe Ora, não me chame de senhora peixe Pode me chamar de sereia Eu prefiro Aí então, eles dois ficaram conversando E a sereia perguntou se ele queria brincar com ela Aí eles ficaram lá brincando na água Só que aí, o Príncipezinho disse que não sabia nadar Então, a sereia pegou a mãozinha dele E levou ele pra nadar Calma, ela não fez nada com ele Ela realmente só ensinou ele a nadar, tá? Ela não afogou ele nem nadou do tipo, não Ela era uma sereia boazinha Então, ela ficou lá nadando com ele Mostrando pra ele os corais, os peixinhos coloridos E depois, eles ficaram lá na areia Aí ela falou assim Então, você gostou? E ele falou, sim, gostei muito Quando eu crescer, eu quero me casar com a senhora Ora, deixa de história Você vai se casar com uma menina com duas pernas igual a você Não, não Eu quero me casar com você Ó, então vamos fazer assim Quando você tiver 15 anos, nós falaremos sobre isso, tudo bem? Então, passou um tempo E quando o Príncipe Bloob finalmente completou 15 anos Ele soprou as velas do seu aniversário E os seus pais perguntaram pra ele Então, meu filho, o que você deseja ter de aniversário? Qual é o maior presente que você quer? Aí o Príncipe Bloob falou Ah, meu pai, que bom que você perguntou Eu só queria dizer que o maior presente que eu quero É poder finalmente me casar com a sereia E a rainha falou Ó, que história é essa de sereia, meu filho? Sereias não existem Ah, existem sim, minha mãe Todas as manhãs eu saio pra nadar com ela lá no mar Eu amo tanto ela Os reis, então, ficaram passados assim Primeiro porque eles não tinham ideia de que sereias realmente existiam Pô, tô eu aqui de prova, né? E eles também ficaram tipo Quem é essa louca, essa sereia que seduziu o nosso filho? Não, a gente tem que ver isso direito Aí, então, eles foram falar com o mago do castelo E depois de bater muito papo e explicar toda a situação O mago ficou Ficou passado, desesperado Falou Ó, majestades, o seu filho está correndo um grande perigo Essa sereia provavelmente quer seduzi-lo Levá-lo para o fundo do mar e transformá-lo em um tritão Vocês precisam impedir esse romance? Senão a alma do príncipe está condenada E o rei ficou, tipo, assustadíssimo, né? Porque além dele querer que o filho dele continuasse a linhagem de reis dele Ele não queria perder o seu filho pra se tornar um tritão E ir embora da casa dele pra sempre, né? Então ele armou um plano pra separar os amantes de uma vez Aí, numa certa manhã, quando o Bloob foi lá na praia Conversar com a sua sereia Dizer que os pais dele haviam finalmente deixado eles dois se casarem A sereia ouviu aquilo e falou Hum, o seu pai é esperto Isso é uma armadilha E o Bloob ficou Não, minha querida, ele realmente deixou a gente se casar Ai, ai, você é tão inocente Mas não se preocupe Eu sou imortal Ele não pode fazer mal a mim Então, mais tarde Quando a sereia estava lá na praia Penteando seus cabelos O rei apareceu junto da sua comitiva E ele disse Oh, então você é a famosa sereia? Sim O que você deseja da famosa sereia? Eu vim apenas ver como você é Como minha futura Nora é E vim apenas dizer que você Vai ser capturada! E ele pegou três dos seus soldados E capturaram a sereia O príncipe Bloob estava por perto E ele viu aquilo desesperado Mas ai os guardas seguraram ele E o rei ordenou Você nunca mais vai falar com essa criatura do mar Agora você vai morar com o meu primo O imperador da Rússia Pra que você esqueça pra sempre Esse romance louco Com essa coisa E ai, sem ter o que fazer O príncipe Bloob foi mandado lá pra Rússia Que como vocês devem saber É um país muito, muito frio E ele ficou num quarto confinado Lá no castelo do imperador Que era primo do pai dele E sim, ele saber O imperador ficava observando ele Através de uma câmera de segurança No quarto dele E ai, quando o príncipezinho Foi pro banheiro Tomar banho Ele encheu a banheira de água E começou a cantar É alguma coisa assim Enfim, ele ficou cantando E chamando a sereia pra lá E ai a sereia se teletransportou Pela água E ela apareceu na banheira do Bloob E falou assim Olá, príncipe Bloob Você me ama? Oh sim Eu te amo Eu te amo mais que tudo Então não se esqueça de mim Pois o nosso amor Vai passar por muitas provas E ai a sereia mergulhou na água E sumiu E o imperador da Rússia Viu aquilo E ficou abismado Tirou aquela banheira Do banheiro dele E deixou só uma tina de água Assim pra ele Quando ele quisesse tomar banho Só que ai O Bloob fez a mesma coisa Ele começou a cantar Sua musiquinha E a sereia apareceu de novo na água E ela falou Olá, meu príncipe Você ainda me ama? Oh sim Você é o amor da minha vida Então continue me amando Pois nós vamos passar ainda Por muitas provas E a sereia foi embora de novo E o imperador da Rússia Ficou Com muito ódio Porque como é que diabos Ele fazia aquela sereia aparecer? Será que ele não conseguiria Separar eles dois nunca? E ai Ele tirou Todo tipo de água Tirou torneira Tirou banheira Tirou tudo Não tinha mais nada de água A única coisa que tinha Era um copo Com água Agora Pro Pro Bloob beber E ai o Bloob já sacando Que ele tava observando ele E falou assim Aqui ó Observe Bem direitinho E ele começou a cantar Sua musiquinha Pro copo de água E o rosto da sereia Apareceu naquela água E ela falou Olá meu príncipe Você ainda me ama? E ele falou Sim Você é o amor da minha vida Eu te amo mais que tudo O imperador da Rússia Ficou Muito bravo E desistiu Então ele mandou o príncipe Bloob De volta pra casa dele Dizendo assim Olha Você se cuidei do seu filho Que eu não tenho mais o que fazer com ele Não tenho cristão Nem pagão Que separe ele Dessa sereia E o rei Pai do príncipe Bloob Já não sabia mais o que fazer Até que o mago Sugeriu uma coisa No momento em que o príncipe Bloob Voltou pra casa Com as malas dele e tal Os seus pais o receberam Só que ai O mago também Apareceu para recebê-lo E no momento que ele foi chegando Pra cumprimentar o príncipe Ele lançou um feitiço nele E transformou um príncipe Em um cartão postal É Um cartão postal Eu disse que essa história era louca Então o príncipe virou Um cartãozinho postal E ficou lá Papai Por que você fez isso comigo? Oh meu filho Eu tenho que te proteger Das garras Dessa sereia maligna Ela vai acabar com você E vai tirá-lo de mim Você precisa esquecer Dessa garota Vai Me diga que você esqueceu dela Você não ama mais Não é? Não papai Eu continuo amando a sereia Sempre vou amar pra sempre Mesmo com aquela magia do mago Não tinha como fazer ele Esquecer da sereia Bonitinho né? Só que Nesse exato momento Do nada Os inimigos do rei Começaram a atacar O rei E começaram a soltar bombas Bombadear flechas com fogo E começou um incêndio no castelo O mago saiu correndo A rainha foi O rei foi se embora Foi se esconder No meio das colunas E o rei Ficou desesperado E ele procurou pelo cartão postal Até que ele conseguiu resgatar o cartãozinho De onde estava o príncipe Bloob E ele olhou pro príncipe Bloob e pensou Oh meu filho O que será de mim Sem você Sem a sua presença Então o rei começou a chorar E quando uma lágrima sua escorreu E pingou no cartão postal O cartão simplesmente se dissolveu E sumiu O rei pensou Não Não Meu filho Agora ele está pra sempre Lá no mundo de água da sereia E o mago já sem saber o que fazer E desesperado Porque o castelo estava sendo destruído Não soube mais o que responder pro rei Então o rei foi correndo lá pra praia E ele viu que lá longe Havia grandes navios Navios militares Chegando pra destruir Todo o seu reino E ele pensou Eu perdi meu filho Perdi minha honra E agora Vou perder todo o meu reino O que devo fazer? Então ele ouvi uma voz muito familiar Perto dele e falou Papai Não se preocupe Eu posso lhe ajudar Ele viu que numa pedra Lê na praia Estava o seu filho O príncipe Bloob Só que agora ele não era mais humano Ele era um tritão Eu agora sou um príncipe dos mares Papai E agora posso ajudar você A defender o nosso reino De uma vez por todas Observe Então só com um gesto da mão dele O Bloob fez um monte de monstros E tubarões Saírem da água E abocanharem os navios Lá longe Uns tentáculos surgiram Puxaram os navios E destruíram eles E Enfim Os inimigos Estavam todos mortos E Estavam todos salvos Então o rei ficou muito Muito agradecido E a sereia Que agora era A esposa Do príncipe Bloob A saiu da água E o rei O rei chegou Pois é É uma história É uma história meio louquinha Mas eu acho fofa Eu vi ela no youtube Se não me engano Tem um desenho animado Em francês Acho que eu vou botar o link Aqui do desenho Tem um desenho animado Em francês E em espanhol Pra quem quiser assistir Então é isso Se você curtiu essa história Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa as notificações Beleza? E depois eu trago Outras histórias de sereias Bem legais Pra vocês Ok? Então é isso Até mais criaturinhas Bye